Fala pessoal, tudo bem com vocês? Até mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para colocar o atalho da lixeira na sua atalho inicial aqui no seu Redmi Note 8. Para você que removeu o atalho da lixeira e não sabe como colocar ela de novo, é isso que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente você vem, clica aqui em segurança do aparelho, vem até essa engrenagem aqui em cima. Clicando nessa engrenagem aqui em cima você vem na opção de atalho de recursos básicos e procura pela limpeza aqui. Ele fica na terceira opção, limpeza. Você pega e clica para estar ativando. Agora quando você voltar para a sua atalho inicial, vamos voltar aqui, certo? Ela vai estar aparecendo. Vou até pegar ela e colocar onde ela era antes, que ela ficava bem aqui. Colocar onde ela era antes, certo? Mas dessa forma você pode fazer esse processo bem simples, bem fácil e bem de boa. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal. Para a gente continuar sempre trazendo vídeos assim para vocês. Até a próxima, valeu e tchau pessoal. Tchau. Tchau.